Eita de Aia e sua grana. Duas horas e sete minutos para quem estava no YouTube. Já estava recebendo dicas aí para quem, por exemplo, vai viajar, né, Alessandra Mendes? Pois é. Vai entrar de férias, enfim. Já estava pegando algumas dicas. Mas tem outras perguntas. O Diogo está chegando aqui para responder para a gente. Fala, Diogo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Então, prazer estar aqui de novo com vocês, com essa audiência maravilhosa que nós temos aqui na rádio. Diogo, boa tarde. A gente já falava aqui no YouTube, né, que tomar café na padaria não rola, né? Hoje não. Vamos embora, gente. Amanhã também não. Amanhã também não. Vamos passar, viu, gente? Vou ficar em casa mesmo. Não dá. Com o preço das coisas, a gente tem que evitar comer em casa o máximo possível. Aliás, lá em casa tem uma regra. Um dia de final de semana, a gente pode almoçar em restaurante. E o outro dia tem que ser em casa. Que sou eu mais quatro. Ainda tem moça que trabalha, não sei o quê. Gente, sai para restaurante. Ou seja, cada um apertando o que pode. A padaria de manhã fica muito caro. É melhor comprar lá o pão de forno que for para casa e comer em casa. Porque não tem custo de serviço. É. Economiza. Diogo, falando em perguntas. Na semana passada, a Alexandra mandou uma pergunta aqui para a gente no YouTube. A gente guardou para te fazer hoje. Alexandra Moraes, ela quer saber mais sobre investimento no Tesouro Direto. É um ótimo investimento. Eu diria que é o investimento mais seguro que tem. A gente tem que entender que na vida financeira é o seguinte. Você é um banco e você me empresta dinheiro. Eu te pago por aquele dinheiro que você me emprestou. Então, quando eu invisto o dinheiro, eu estou te emprestando dinheiro. Muda. Eu estou investindo em você. Então, eu estou emprestando dinheiro para você usar. Você está me remunerando por aquele dinheiro que eu te emprestei. Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando dinheiro para a União. Para o governo. Como se estivesse, não. É. Você está financiando o governo. Por que é mais seguro? Porque, gente, se um governo de qualquer país que seja vir a falir, os bancos já picaram a mula há muito tempo. Então, se você coloca o seu dinheiro no Tesouro Direto, é como se você estivesse emprestando o dinheiro, então, para a União. Tem uma ótima remuneração lá, com prazos diferentes. Tem, basicamente, três formas de aplicar lá. Você aplicou no Tesouro Selic, você ganha exatamente o que a Selic está rendendo no ano. Você pode sacar a qualquer hora. Está bom, por causa de renda fixa, está valorizada. Você tem um pré-fixado. Um Tesouro pré-fixado. Ou seja, está fixado. Já chegamos no acordo aqui, quando você vai me pagar. Independente do que acontecer com o mundo. E tem um pós-fixado, que o próprio nome diz. Pós-fixado. É depois. Então, eu vou atrelar algum índice e mais uma remuneração fixa. Eu só vou saber depois quanto que rendeu. São três opções. Qual que é o melhor deles? Tem como gravar? Para cada um é de um jeito. A gente podia ficar um programa inteiro falando disso. Foi muito legal. Se você quiser depois, a gente aprofunda. Porque tem muita... Dentro do Tesouro Direto, você tem várias opções. Vamos aprofundar nisso um dia, que eu acho que vai ser legal. Mas, Jô, tem mais uma pergunta aqui? Eu achei que era hora de ir embora. Estava apagando a luz aqui. Já chegou na hora de ir embora. Mandando a gente embora, né? Aqui, tem uma pergunta de ouvinte. Ela não se identificou, não. Está perguntando se vale a pena fazer a portabilidade de salário para banco digital, para fugir das taxas de manutenção. Excelente. Gente, tudo que é artifício, ferramenta para a gente reduzir nosso padrão de vida, reduzir nosso custo, é maravilhoso. Super recomendo. Inclusive, eu faço isso. Agora, no banco, no bancão também, tem como a pessoa exigir lá. Não tem as taxas, né? Ainda mais quando é salário, né? Tem, mas dá uma mão de obra. Nossa, semana cassada, eu tive uma confusão no banco aí, menino. Por causa desse negócio de taxa. Eu comprei parte disso. Uma confusão, mas uma confusão. Não, mas foi bom você falar isso. Dá certo, você tem que negociar. Se você não tiver força de vontade para negociar, não tiver paciência, Faz a portabilidade, você está livre. Fica livre. E sempre quando você fala que vai sair, as coisas melhoram. Mudam. Mudam demais. Nossa, você vira um negócio diferenciado. A começar do casamento, eu saio de casa. Não, espera lá, vão rever aqui as coisas. Para banco, para operadora, essas de internet, telefonia, tudo. Se você fala que vai sair, você tem uma vantagem competitiva. Tem gente que consegue até sala VIP de aeroporto. Isso aí. Tem gente que consegue. Pois é, né? Você vê, né? Só gente top, né? Aqui, falando em gente top, a Gina Silva quer saber qual o melhor jeito de pagar IPVA e IPTU. Chegou a hora, né? A vista. IPVA agora é março. A gente não tem nem que conversar. É a vista. Por quê? Porque a vista, você tem desconto no IPVA de 3%. É que vale a 1% ao mês. É muito dinheiro. A poupança dá 0,5% ao mês. Ah, Diogo, eu não tenho dinheiro. Calma, a sua situação é diferente. Ela perguntou o que é melhor. Então, parte do pressuposto que ela tem dinheiro. Tendo dinheiro, não contraindo dívida, paga a vista. O IPVA e até o IPTU. Para quem já não pagou, porque foi meado de fevereiro, final de fevereiro, podia pagar. Ainda assim, é vantagem com os meses que faltam. Pagar a vista que você vai ter desconto. Você tem desconto em cima das parcelas, né? Tudo é matemática. Por que eu costumo dizer que finanças é uma coisa simples? Porque é conta matemática. Eu ganho de juros do banco 0,5%. Se eu pagar a vista, eu vou ganhar 1? Vale mais a pena pagar a vista. Poxa vida, eu vou dividir a televisão em 12 meses. Se eu pagar a vista, eu vou ter 12% de desconto. Paga a vista. Então, por aí vai. A gente tem que ter essa matemática aí na ponta da língua, essa bem simples, para a gente tomar as decisões melhores. Diogo, o pessoal conversa com você lá nas redes sociais? Só se quiser, né? É público, gente. Estou lá, arroba Diogo e sua grana. Vai ser um prazer estar lá com vocês, conversar, bater papo. Tem muito post, todo dia tem algum ensinamento. E também é um canal livre, um canal aberto entre eu e vocês, para quem quiser me seguir lá. E mande perguntas para o Diogo responder aqui para a gente também, né? Sempre muito bom quando vocês perguntam. Diogo, obrigado, viu? Quinta, estou de volta. Obrigado a vocês. Valeu, Diogo. Boa tarde. Valeu. Duas e ca...